Bom dia, gente! Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai acompanhar o programa da comunidade. Uma hora e trinta minutos de muita informação, diversão, entretenimento. A gente vai trazer um pouquinho de alegria pra você, as boas notícias, as coisas que estão acontecendo na cidade. Também, claro, vamos atualizar você com a nossa ronda policial, trazer as informações que você tá querendo saber aí pra ficar aí antenado com o que tá acontecendo na cidade. Estamos começando o nosso programa da comunidade dessa sexta-feira. Acabando a semana com a mesma alegria da segunda-feira, como a Mara Augusto sempre diz aqui, sempre conversa conosco. Terça-feira ele tá de volta, viu? Não se preocupa não que terça-feira ele já tá despontando por aí. E você que tá aí do outro lado, não se esqueça de participar conosco do nosso programa, ligando 3307-3951 e 3307-3952. Vamos falar do nosso agora impresso? Sexta-feira... Ah, não! Peraí! Eu tenho que mandar um beijo. Hoje é dia 24 de abril. A minha filhada, Karen Cristina, tá fazendo o aniversário hoje. 15 anos! Minha gente, há 15 anos eu batizei a menina, pequenininha, bebezinha e tenha tempo, viu? Vou mandar um beijo, peixinho, coração explode pra ela. Parabéns, minha filha. Que Deus lhe dê sabedoria, que você estude e que saiba escolher bem o cabra, viu? Porque se o cabra não prestar, manda embora. Vou logo avisando. Olha só você que tá aí do outro lado, liga pra gente, participa também pelo nosso WhatsApp 981-16-3529, que a gente tá aqui esperando pela foto, pelaquele vídeo, pela sua mensagem. Estamos aqui a postos pra manter esse contato junto com você que tá aí do outro lado. Sexta-feira, edição de número 1079, 50 centavos, só o nosso agora impresso, em mais de 800 pontos de vendas espalhados aí por toda a cidade. E a gente destaca aqui a manchete do ex-detento que foi morto com 20 tiros. Minha gente, 20 tiros! E foi uma morte assim, claro, trágica, dramática, porque não interessa o que foi que ele fez, pena de morte não existe no nosso país e ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, independente de quem seja essa pessoa. E o ex-presidiário Gilvandro Pereira de Oliveira, o Vando, foi assassinado com mais de 20 tiros na frente de uma criança de 3 anos de idade. Ele tentando fugir desse tiroteio dos tiros, ele acabou entrando numa casa, morreu dentro da casa de uma família, foi um pânico generalizado. E esse é o destaque da nossa notícia de hoje, no nosso agora impresso, que traz também um acidente que aconteceu ontem na Cosme Ferreira, onde uma mulher teve a perna esmagada, ela estava dentro do carro, foram 5 veículos envolvidos nesse acidente. Foi uma coisa também muito problemática, complicada e ela segue internada. A gente vai atualizar hoje as informações pra você desse acidente que aconteceu também na Cosme Ferreira. A Cosme Ferreira tem um problema, né? Num dia, numa hora tem tiroteio com perseguição policial, virando cena de cinema, no outro, um acidente envolvendo 5 veículos, uma confusão danada, e tudo isso por falta de atenção, cuidado de trânsito, que precisa se ter. Então, ontem foi um acidente de 5 carros e um dia antes, maior tiroteio e perseguição e aquela confusão toda. E a Cosme Ferreira tá nessa situação. A gente vai atualizar hoje pra você a situação dessa mulher que segue em estado grave. Vamos lá, 10h56, vamos falar do nosso portal? Nosso portal aqui, minha gente. Portal em Tempo, o lugar onde você encontra muita informação, encontra as notícias de última hora, sabe aí o que tá acontecendo na cidade. Além de tudo, isso é que é bom, viu? Você que quer ficar aí a par do agora, saber o que tá acontecendo no nosso agora, perdeu um dia do programa aí, pode acompanhar os vídeos. E nosso Jornal em Tempo também, apresentado pela Marcela Rosa, tá conferindo aí, ó, que também traz as informações atualizadas sobre o que aconteceu na cidade, você fica muito bem informado com as edições do Agora, daqui da TV e do Jornal em Tempo. E tem os dois jornais também, viu? A edição digital do Agora e a edição digital do Jornal em Tempo. E também lá no cantinho você confere todas as músicas e atrações musicais e tudo da nossa Rádio Web. Fique esperto, porque o Portal em Tempo tem muita informação pra você que não tá com horário pra assistir o programa, pra assistir a televisão, pra assistir aqui a nossa TV em Tempo, então você pode acessar lá o Portal em Tempo. 10h57, você que tá aí do outro lado, fique informado, fique por dentro de tudo que tá acontecendo e continue acompanhando o programa da comunidade, porque o Agora já está no ar. Tchau.